Rapaziada, uma dica pra vocês, GearBest.com tá de volta aí com promoções muito top Itens de aventura para o canal Bruno Clash, rapaziada Nesse primeiro link da descrição, não esqueça de clicar no primeiro link da descrição Você vai conhecer produtos muito baratos, com segurança de entrega Cara, todo mundo tá comprando na GearBest, porque é muito barato, rapaziada Então, clica aqui no primeiro link pra ajudar o canal e você não vai se arrepender Porque os produtos tão muito baratos, rapaziada Clash of Clans, dicas, visite agora E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash Night, mais um vídeo pra vocês É isso aí, moleques, hoje Clash Royale, mano E vamos ver aí quem se deu melhor, quem foi o grande vencedor no duelo de Sparks, moleque É isso mesmo, peguei uma batalha aqui muito bacana com meu deck com o Spark E, pra minha surpresa, o cara também tinha um deck com o Spark O deck um pouco diferente aí Basicamente, ele utilizava bastante a Valkyrie Vocês sabem que eu não utilizo muito a Valkyrie Não consigo colocar ela no meu deck, não consigo encaixar ela no meu deck Uso bastante o Mago, o Corredor e o Gigante Real Então vocês vão vendo ali que vai ser uma batalha muito top Por quê? Porque o cara entrou com o Spark dele E aí eu não queria deixar barato, né, rapaziada? Eu tinha que usar meu Spark também, né, moleque? Mas esse duelo podia acabar mal Mas eu consegui de uma forma me dar bem O que acontece? O Spark dele já mirou ali no meu coletor de Elixir Com isso, eu consegui ter tempo do meu Spark dar o dano nele E destruir ele, rapaziada Destruir ele sem que ele dê dano no meu Spark Consegui chegar no meu Spark ali no outro lado da tela Com praticamente a vida inteira A vida inteira dela Coloquei o Corredor Ele já deu o primeiro tapa Já destruiu a torre da esquerda dele E aí o cara veio no contra-ataque Eu não me defendi porque era um Goblins Eu tava na tranquilidade, ele deixando encher meu Elixir Pra me defender da Valkyrie e contra-atacar lá do outro lado, né, rapaziada? Então vamos ver como que eu fiz aqui Pra poder seguir com a batalha E tentar dar o segundo A segunda coroa nele Metendo ali mais uma coroa no cara Coloquei ali meu Gigante Real lá no meio Que é uma estratégia muito bacana Você que usa Gigante Real Se tá destruída uma das torres Você consegue colocar ele lá no meio E ele vai dar dano na torre mais rapidamente A única coisa que pode atrapalhar É que a torre principal vai bater nele Então se certifique que vale a pena fazer isso Mas é uma boa de uma surpresa Às vezes o que eu faço? Coloco o Gigante Real na ponte E jogo o Corredor lá no meio Ou eu inverto Põe o Corredor na ponte E aí o Gigante Real lá no meio Ele não consegue defender os dois Muito provavelmente ele não vai conseguir defender os dois O cara veio com o Spark novamente Eu coloquei o Coletor de Elixir lá no canto E joguei meu Spark Pra quê? O cara vai bater no Coletor de Elixir Com o Spark O meu Spark vai ter tempo de carregar E dar o dano Destruir o Spark dele Olha a estratégia que bacana Rapaziada Eu tenho que forçar Olha lá o que eu falei do Corredor Coloquei o Barbar e o Spark pela ponte E o Corredor lá pelo canto esquerdo O Corredor morreu pro Spark Mas o meu Spark conseguiu chegar lá Com vida E junto com os Barbas O Spark ali dele agora vai ficar batendo No meu Gigante Real Que não morre na primeira vez E eu agora tô tomando uma surra ali Tentando me defender Do Gigante Real dele Ele vem com o Spark também Agora é a hora que eu preciso me defender Pra acabar a batalha E ganhar Garantir a vitória por 2x0 Que é um puta resultado Contra esses caras que tem deck de Spark também Consegui segurar Ele tava com dois Sparks na tela Mas não deu Rapaziada Então foi assim Assim que eu ganhei O duelo dos Sparks No Clash Royale Manos Então é isso daí Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo aqui Seja muito bem vindo Ao canal Bruno Clash Se você já conhece o canal Já mete aquele like E não me venham com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau